Você tá comigo? Quero ver, quero ver, quero ver. A Vagana comigo? Salvadorou comigo? Os turistas são comigo? Quero ver. Agora abraça o seu amigo. Carnaval agora só em 2021. Abraça o seu brother e os irmãos. Tamo junto pra vida, velho. Abraça a sua parceira. Abraça a sua amiga. E diz, tamo junto, irmã. Abraça o amigo. Abraça a minha. Agora pula com ele. Abraça a minha. Agora pula com ela. Vou mandar até a três. E você me chegou. Um, dois, carnavalo e sigo de mim. Chegou! Fundo na porra toda. 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 Fique em sentar o povo baiano, cara. 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 E se você tá egoísta, é E nada que te caber E o arrasal E o arrasal E o arrasal Ed. Chegou A polavar De toda saída E o próximo mundo da polavar Mais um mundo da polavar Perdoa Carabba 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 Com o dia Chegou! Chegou! O dono da torra toda Chegou o dono da torra toda E agora vai sonando na torra toda O dono da torra toda Olha isso, ele é de silêncio Tem gente dançando, tem gente cantando Tornando meu bem feliz De um pique dançando a madeira Atrás de um bloco do gigante De um pique dançando a madeira De um pique dançando meu bem feliz De um pique dançando a madeira Atrás de um bloco do gigante Apaga-me comigo, apaga-me comigo Se você tá comigo, eu quero ver Eu também comigo, eu também não é comigo Se você tá comigo, eu também não é comigo E se você tá comigo, eu também não é comigo Para a maicina, tem gente que chegou Chegou o dono da torra toda O dono da torra toda O dono da torra toda Vai sonando na torra toda O dono da torra toda Faz o L, faz o L E diga, chegou Chegou O dono da torra toda O dono da torra toda Mas o dono da torra toda Chegou Chegou Chegou